Hey! Vamos lá então fazer café aqui no Tec3D. Desculpem aqui a desarrumação, mas isto fizemos aqui uma arrumação aqui no nosso espaço e então esticou aqui um bocado papéis e saques e monitores e coisas que vão, têm que ser jogadas fora. Estou aqui à espera que o caminhão, este carro, a carrinha, venha cá buscar. Ora então, está na hora de uma cafezada, vamos aqui fazer aqui café, isto a gente precisa de café para começar o dia, já são umas quase 11 horas, para aí. Ora então vamos lá aqui fazer uma cafezada, vamos aqui pôr aqui a máquina, vamos jogar aqui a máquina e o café, aqui um cafezinho. Uma cafezada a testá-la. Pois é, estamos aqui na cozinha, eu não vos tinha mostrado ainda algumas partes daqui da empresa, esta é a cozinha, o resto eu ainda não vos vou mostrar, isto fica para uns próximos vídeos. Ali, onde é que está? Ali é casa de banho. A indicação é clara que é tudo em 3D, obviamente, eu vou vos mostrar aqui os coisas em 3D. Ok, bem, eles são feitos de borracha, espero que vocês consigam ver, eles são feitos de borracha. Correiro, ah? Tem aqui uns coisinhos para o porta-chaves e a gente espatou ali a indicar. Pois é, café feito, vamos então, eu vou vos mostrar, portanto, uma peça que nós estivemos a fazer, para vos mostrar umas coisas que são possíveis fazer aqui na empresa. Ora, vamos sair aqui da cozinha, vamos passar aqui, para este lado, vamos então aqui para a minha sala, onde eu passo os meus dias. Café? Expresso? Vamos embora. Pois é. Ora, aqui, aqui está uma peça pequenininha, é um magnético, aqui eles chamam-se os fridge magnets, mas neste caso é um personalizado que eu posso mostrar, não tem problema. Ah, isso é uma das coisas que vocês podem fazer em 3D, neste caso, este é de duas cores, ah, mas vocês podem pôr N cores, ah, neste tipo de coisas. Ora, eu espero que vocês consigam ver, ora, aqui está, e este foi imprimido na G-Tech A10, e a cama já está, ah, portanto, já não está quente e isto deve saltar, aí está, viram como se viu, mesmo à maneira se viu da cama bastante facilmente. Ora, aqui está, ora, aqui está, um coiso feito em 3D, um magnético, um frigorífico, para ir ao frigorífico, para fazer blablabla, um frigorífico, um magnético, para vocês pendurarem no frigorífico, para porem as coisas. Ora, isto então, agora, deve funcionar. Peguei-lo, vamos experimentar. Ora, então, vou aqui pôr aqui, isto aqui é de magno, é de metal, e deve magnetizar. Ora, aí está, viram? Porreiro, ahm? Portanto, aqui está, vocês gostarem destas coisas, ah, isto é uma das coisas que nós fazemos aqui, para clientes, é claro, isto foi só uma peça, ah, é um protótipo. Que o cliente pediu para nós fazermos, isto agora será, ah, então, é enviado, e se for aprovado, esperamos bem que sim, é claro, ainda tem que ser limpo, porque ainda tem um bocados de plástico agarrados, mas isto depois, mas mesmo assim, está bastante suave, digo eu. E vocês pensam, aqui um pouco, isto agora tem que ser limpo, e está pronto para ser embalado, e enviado pelo correio para o cliente, e se for aprovado, então nós irá nos fazer muitas unidades desta peça. Portanto, este foi um breve vídeo, para vos mostrar mais um dia, aqui no sítio, na nossa 3D printing farm, onde eu estou neste caso, foi um fridge magnet, feito de duas cores, na impressora G-Tech, é A10, com um nozzle, e foi imprimido de duas cores, depois, o claro, é imprimir a primeira camada, e depois, quando for para imprimir o nome, a segunda camada, nós retiramos, retiramos aquele filamento, e pomos outro filamento, e isto tudo, feito, utilizando o software, o Simplify 3D, que nos dá a possibilidade de dizermos, onde é que queremos que a impressora pare de imprimir, e onde é que queremos que a impressora comece a imprimir, novamente, isto tudo feito no Simplify 3D. Portanto, foi um breve vídeo, se vocês gostaram deste vídeo, e se gostam deste tipo de conteúdo, carreguem no thumbs up, e se não são subscritores, carreguem no botão de subscrição, e carreguem também no botão do sininho, que cada vez que eu lançar um novo vídeo para o canal, vocês serão, então, automaticamente notificados, cada vez que eu lançar um novo vídeo. Ora, este aqui, está a imprimir, eu espero que vocês consigam ver, está a imprimir uma peça em borracha, utilizando os filamentos da FFF World, que se chama o Flexi Smart, que é da empresa, é Olas, uma empresa espanhola, fica aí no link, fica aí no link, fica aí no link em baixo, onde vocês poderão adquirir esse tipo de filamento, o Flexi Smart, e é um TPI, e é praticamente borracha, é espetacular de imprimir, mas é claro, vocês terão que ter uma impressora de drive direta, direct drive, e não pode ser de boden, porque não irá ter força suficiente para puxar aquele tipo de filamento, porque é bastante, bastante flexível. Ora, então, pessoal, mais uma vez, o meu nome é Mário, e este foi, mais um dia, na 3D Printing Farm, aqui no TEC 3D. Portanto, até ao próximo vídeo.